E aí galera, olha, não precisa muito né, pra ver que o pai tá cabeludo, mano, olha o cabelo do homem como tá Melhor lugar pra dar o grau, pra tudo pelo mesmo, cara, barbearia do meu amigo Lamborghini Daqui a pouco a gente vai passar lá pra tirar a metade, pelo menos aqui da lateral, né, tirar a metade desse cabelo aqui E pra quem me conhece pessoalmente sabe que o meu cabelo é grandão mesmo, ó Igual o cabelo do irmão do Jorel, mas sem muito menos, bora lá Porra rapaziada, olha, muita chuva, infelizmente não tem o pai lá no Lamborghini, dá o trato no cabelo Mas amanhã não passa Na eternidade depois passou a chuva Já sábado de aleluia, vamos apartar esse cabelo Eu tô, eu tô muito louco, hoje eu tô tipo assim Curtindo de peloã e parar num avari Comigo é tipo assim, comigo é tipo assim Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim Comigo é tipo assim, comigo é tipo assim Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim Tome mais chuva aí Vou ver agora até umas horas Eu tô muito louco Hoje eu tô tipo assim Curtindo DJ Lohan Fui parar no Havaí Comigo é tipo assim Comigo é tipo assim Eu não nasci pro rock O rock que nasceu pra mim Eu não nasci pro rock Viaria do Lamborghini Olha a cara do homem aí Comigo é tipo assim Comigo é tipo assim Eu tava aqui E um grauzão aqui É, é Todo dia minha garganta tá Né Lamborghini Aí Cê tá fechando Moleque é incrível Que pareça, cara Eu tenho que abrir Uma parte da menina É sério, cara Que ideia Aquele negócio na mente Pode ser a telefonia, né Eu tô muito louco Hoje eu tô tipo assim Eu tô muito louco Hoje eu tô tipo assim Curtindo DJ Lohan Eu tô muito louco Tchau Tchau